Salve galera, beleza? Como eu tinha dito pra vocês, se eu fosse mexer mais uma vez no projetinho aqui do Gol Eu ia gravar, uma coisa simples Eu comprei dois tweeters bem baratinho na Shopee E hoje eu vou instalar ele aqui bem no suporte original dele aqui nesse caso aqui Ele tem no painel, tá? Vou mostrar pra vocês aqui Já volto Bom galera, esse Gol aqui no painel ele tem um suportezinho original para tweeter Tanto aqui do lado esquerdo, no motorista, como lá do lado direito Lá eu já até tirei, tá? Eu vou adaptar um tweeterzinho, comprei no Shopee, bem baratinho, R$22,40 E vou colocar aqui pra dar uma melhoradinha no som Já vem um kit original de 4 alto-falante com toca-cd aqui da painel Coloquei também aqui esse adaptador Bluetooth Pra conectar aqui no toca-cd Vamos que vamos Beleza? Vou mostrar o tweeter pra vocês aí Ah, só lembrando, pra tirar aqui já tá quase que saindo Sempre uso essa espátula Tirei aqui Beleza, aí sobrou o buraco aí Onde vai ser instalado Eu vou fixar o tweeter Bem aqui na telinha Eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer Beleza? Pra aquele que não é inscrito, se puder se inscrever aí, ó Pra dar uma força pro canal Deixar o like Comenta aí É, se vocês fariam diferente Onde colocaria Eu vou colocar aqui que eu achei legal Ficar discreto sem aparecer Mas deixa aí no comentário aí alguma sugestão Beleza? Tamo junto galera, vamos lá Bom, o tweeter é esse aqui Inclusive ele tá até embalado Quase que uma hora que eu chego aqui em casa Lembrando que eu tô fazendo tudo a baixo custo, tá? Nada de produto top de linha ainda Nada disso, tá? Então esse tweeter aqui Dessa marca aqui, tá? Já vem com os dois capacitors Aí eu vou adaptar ele aqui na telinha original E religando No No som do carro aqui Pra ver se dá uma melhoradinha Beleza? Lembrando que eu compro esse aqui na Shopee 22,40 Com frete grátis Aqui pra minha cidade Valeu! Bom pessoal Aqui eu vou utilizar uma pistolinha aqui de cola quente Aí eu vou colar ela O tweeter na telinha Na parte de trás Se um dia eu puder Se quiser retirar Retiro com facilidade Poderia colar com aquelas Colas rápidas Poderia Só que pra tirar É trabalhoso Tá? Aí eu vou Fazer a colagem aqui A solda plástica Vamos dizer assim E depois eu vou lá no carro e instalar Valeu! Bom O tweeter já soldado Vou mostrar pra você que tá soldado Aqui na parte Externa não apareceu nada De cola Ou seja, bem discreto Se eu precisar tirar Eu tiro com facilidade Do lado do passageiro Tá bem colado Sem nada aparecendo Agora Só fazer a instalação Beleza? Vamos partir agora Para a instalação Beleza pessoal? Depois de Ter soldado lá Os tweeters Nos lugares ali Nas telinhas originais Do Gu Coloquei eles aqui Fiz as ligações Aqui direto No toca CD E vou finalizar aqui Daqui a pouco eu mostro o som Tocando aí um pouquinho pra vocês Se melhorou Ou não melhorou Eu vou falar a verdade aqui pra vocês Beleza? Agora aí Pra finalizar Bom galera Acabei de instalar aqui O resultado é o que eu esperava mesmo Ficou bom Melhorou bastante do que estava Então finalizei todo o processo aí Espero que tenha gostado Beleza? Eu não posso colocar áudio aqui Porque se não dá direitos autorais no YouTube Mas valeu aí Deixe no comentário aí Se gostaram Não gostaram Sugestões Se inscreva no canal Pra fortalecer Valeu Obrigado Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho